Estamos no primeiro dia do ano e talvez ele não começou bem pra você. Eu sei que alguns estão agora felizes por terem passado a virada do ano com pessoas especiais, que lhe proporcionaram muitas alegrias, mas, contrário a isso, tem pessoas que agora nos ouve e simplesmente pretende esquecer a noite de ontem, o que era pra ser um momento de festa e alegria. Foi apenas mais um dia de decepções, dentre tantos outros que você teve em 2017. E talvez o pensamento que veio à sua mente foi que, se o seu primeiro dia do ano foi assim, imagine o resto do ano. Mas eu digo pra você, calma, o ano apenas começou e você não pode acreditar que ele será ruim só por causa de uma noite. Problemas acontecem e decepções também, mas levante a cabeça e pense bem. Seu ano só será ruim se você continuar agindo da mesma forma que no ano anterior. Você já pensou em mudar algumas atitudes? Como, por exemplo, abandonar algum vício que você tenha ou mágoas. Talvez quando você alimenta isso dentro de você, isso te traz um alívio, uma sensação muito boa. Mas, depois de tudo, volta a tristeza e o vazio no coração. Talvez algumas amizades ou comportamentos que alguém já até pediu isso pra você, mas você nunca deu ouvidos. A nossa vida é o reflexo das atitudes que tomamos. E se queremos uma mudança, essa primeira mudança começa dentro de nós. Caso a pessoa não esteja disposta a mudar e a lutar pelo o que quer, então ela deve aceitar e se conformar com o futuro que vier. Que esse início de ano seja pra você parar e avaliar a sua vida, fazer seus projetos e determinar suas metas para 2018. Só mais uma coisa. Não esqueça de colocar Deus na frente de tudo. Não importa quem você seja ou o que você fez. Deus é para todos e por todos aqueles que deixam Ele agir em suas vidas. Ele diz, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Essa porta é o seu coração, a sua vida. E ele está batendo nessa porta através dessa mensagem que você está ouvindo agora. Mas a atitude de abrir a porta, ela é sua. Então deixe Deus entrar em sua vida e veja como ela será diferente nesse ano de 2018. Aí mesmo no seu lugar, peça isso a Deus. Ele não quer palavras bonitas, mas um coração sincero de alguém que reconhece que precisa dele. Seja feliz. E nós aqui do canal Guardeia Fé, desejamos toda a felicidade para você nesse novo ano. E aí